Olá, meus irmãos, a paz do nosso senhor Jesus, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para trazer uma palavra para a sua vida, você que tem vivido angustiado, você que tem tantos problemas e pendências a serem resolvidas, mas parece que você não sai do lugar. Fique comigo até o final pra eu te entregar uma palavra que Deus colocou no meu coração e ao final eu vou fazer uma oração por você, pela sua família, vamos unir a nossa fé, amém? Eu tenho recebido aqui diversos testemunhos, diversos depoimentos daquilo que o senhor tem feito na vida daqueles que tem orado junto comigo e eu louvo a Deus por tudo que ele é, por tudo que ele tem feito e se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no botão abaixo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante que você ative esse sininho pra você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? E pra começarmos com a palavra de hoje, eu quero ler pra vocês o que está escrito em Filipenses, capítulo um, o versículo seis, olha o que o apóstolo Paulo disse, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha que benção, irmãos, eu amo essa passagem bíblica porque ela me conforta muito. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele tem certeza de que a obra que Deus começou na vida daqueles irmãos, Deus iria completá-la e da mesma forma você que chegou aqui, você que está precisando de uma palavra, eu quero te dizer uma coisa, não desanime quando você perceber que ainda existem muitos problemas a serem resolvidos, muitas pendências, porque a obra de Deus na sua vida ainda não acabou, amém? Eu tenho visto muitas pessoas dizerem que estão desistindo, que não querem continuar mais servindo a Deus, porque elas ainda tem muitas falhas, elas acabam caindo muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa, a transformação que Deus quer fazer em nós, pode demorar uma vida toda, nós demoramos uma vida toda para termos um caráter transformado, para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Então, não desanime se você cair em tentação, se você pecar, porque o mais importante é você entender que você está num processo, na santificação, um processo aonde você é transformado por Deus, a medida em que você o busca, a medida em que você se arrepende e que você decide mudar de vida, mas se você abandonar os caminhos do Senhor agora, então tudo acabou, você precisa perseverar, amém? Então aqui nós vemos que Deus é poderoso pra completar esta obra que começou na sua vida e não é qualquer obra, é uma boa obra e olha como nós somos diferentes de Deus, nós muitas vezes planejamos as coisas, procuramos começar a fazer algo novo, mas dificilmente nós terminamos. Eu me lembro que antes de eu me converter, antes de eu entregar a minha vida pra Jesus, eu era conhecido como aquele rapaz que começava a fazer as coisas e nunca completava, nunca terminava. Eu começava a aula de inglês, eu parava alguns meses depois, eu começava a aula de violão e eu parava pouco depois e com isso eu ia perdendo o meu crédito, sabe? As pessoas não acreditavam que eu ia até o final e eu me lembro que então um dia um primo meu, ele falou do evangelho pra mim, ele pregou sobre Jesus, ele contou sobre a Bíblia e eu fiquei muito empolgado, sabe? Só que ele não deu crédito, ele não acreditou que eu iria mudar de verdade, porque ele já sabia do meu histórico, ele sabia que eu começava as coisas e não terminava e isso foi há dezoito anos atrás e sabe por que eu continuei e eu estou buscando a Deus até hoje? Porque eu entendi que eu não tenho pra onde ir mais, não existe uma outra porta aonde eu possa bater, essa é a única porta de salvação para o pecador, se chama Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vocês que estão me ouvindo aqui diariamente, não desistam da caminhada com o senhor, você que já entrou por esta porta, você não pode mais sair, deixe que Jesus complete essa obra e quanto mais a gente colaborar com Deus, a Bíblia diz que nós somos cooperadores com o senhor, quanto mais você cooperar com Deus, melhor vai ser pra você, amém? E talvez você que está aí, você não consegue realmente finalizar as coisas, assim como eu também não conseguia. E isso pode acontecer por diversos fatores externos, como problemas na família, contas pra pagar, o carro que está sempre estragando, pessoas que nos tratam mal e por aí vai. Mas muitas vezes nós esquecemos de analisar que o problema pode estar dentro de nós. Você já pensou nisso? Muitas vezes a nossa vida não prospera porque nós temos algo mal resolvido dentro do coração. Com isso, a ansiedade, a preocupação, roubam a nossa alegria e nós não conseguimos sair do lugar, não é verdade? Mas o que que nós devemos fazer então nessa situação? Nós devemos nos voltar para Deus, irmãos, porque ainda que a gente se sinta incompleto, ainda que a nossa vida esteja sem sentido, Deus vai completar os seus planos em nós, amém? Quando nós recebemos Jesus como nosso senhor e salvador, a Bíblia conta que o Espírito Santo, ele começa a trabalhar em nosso coração, ele vem morar dentro de nós e é somente através da nossa oração que as coisas começam a se encaixar com o tempo. É somente assim que o Espírito Santo vai ter liberdade pra trabalhar, pra governar a nossa vida. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, entregue os seus caminhos para Deus e deixe que ele resolva as suas pendências, pare de ficar se preocupando, pare de ficar focando no problema. Deus promete que vai cuidar de você, fazendo as coisas que não estão ao seu alcance, amém? E aqui nesse versículo que eu li pra você, diz que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completá-la, ou seja, a principal obra que Deus quer fazer na sua vida está dentro de você e não fora. Sabe por quê? Porque Deus quer mudar o seu caráter e te ajudar a produzir os frutos do Espírito Santo e quando você muda, então tudo muda na sua vida. Por isso, meu irmão, deixe Deus transformar você por dentro, deixe Deus conduzir você nos caminhos dele e não nos seus. Muitas vezes a gente fica com medo de entregar tudo nas mãos do Senhor, porque a gente tem medo de se machucar, mas deixa eu te dizer uma coisa, de uma forma ou de outra, a vida vai ter sofrimento, mas quando nós estamos com o Senhor, a Bíblia nos promete em Jó capítulo cinco, versículo dezessete, que ainda que o Senhor faça ferida, ele mesmo cura, as mãos do Senhor vem pra curar, então Deus permite sim o sofrimento, as dores, mas o Senhor, ele transforma a nossa vida, ele pega aquilo que deu errado, aquilo que nos trouxe tanto sofrimento e ele transforma em bênção, amém? E é isso que Deus quer fazer com você, por isso Deus vai usar pessoas, Deus vai usar situações pra te moldar e quanto mais você reconhecer que sozinho você não consegue, mais o Senhor vai transformar a sua vida, amém? Não desanime quando você perceber que ainda existe alguma coisa fora do lugar, algo que ainda está incompleto, porque a obra de Deus não terminou na sua vida. Glória a Deus, se você puder, eu quero fazer uma oração por você, então feche os seus olhos e vamos nos concentrar na presença do Pai. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão especial. Ô Deus, esse momento em que nos reunimos para buscar a tua presença, para te ouvir, para ouvir a tua palavra. Ô meu Pai, aqui nós vimos que o Senhor vai completar essa boa obra que o Senhor começou. Ô meu Pai, a gente olha pra nossa vida, parece que tá tão feio, parece que a obra está tão inacabada, incompleta, mas Senhor, nós tomamos posse dessa promessa de que o Senhor vai completar a boa obra que o Senhor começou na nossa vida. Ô meu Pai, resolva as pendências, Pai, resolva as situações que estão fora do controle, aquelas situações que nos deixam tão tristes, preocupados. Senhor, nos ensina a depender somente de ti, que quanto mais a gente passar por lutas, mais a gente vai orar, mais a gente vai depender do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, sustenta os teus filhos, alimenta eles com a tua presença, com a tua palavra. Ô Espírito Santo de Deus, faça a obra no nosso coração. Aquilo que precisar ser moldado, moldado, pode fazer, Senhor. Em nome de Jesus, venha a governar a nossa vida em todas as áreas. Queremos estar no centro da tua vontade, Senhor. Queremos agradar o teu coração com as nossas atitudes. Ô meu Pai, quantas vezes nós pecamos com a nossa boca? Quantas vezes, meu Pai, falamos mal do irmão? Quantas vezes nós criticamos, nós ignoramos a tua palavra e fazemos do nosso jeito? Quantas vezes somos desobedientes? Ô meu Pai, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, Senhor, nesse momento, lava, Senhor, as nossas culpas, manda pra bem longe, Senhor, as nossas transgressões e que o Senhor possa, meu Pai, restaurar a nossa vida, a nossa comunhão contigo, que o Senhor possa completar esta boa obra que o Senhor começou na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, restaura a nossa vida, Pai, que essa obra seja linda e que seja um testemunho vivo daquilo que o Senhor faz na vida daqueles que se entregam a ti. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que o nosso testemunho venha a ser luz na nossa família, na vida dos meus irmãos, dos meus amigos. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, eu já te agradeço e eu entrego tudo nas tuas mãos. Toma o controle da nossa vida, Senhor. Toma o controle dos problemas, que o Senhor nos ajude a resolvê-los e que a gente não venha fugir da responsabilidade, porque é no meio da provação que o Senhor molda o nosso caráter e nos faz mais parecidos com Jesus. E é em nome dele que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos, Deus está fazendo uma grande obra e tudo começa dentro de você. Amém? Cê precisa entender isso. Quando você muda por dentro, tudo muda lá fora. E ainda que as circunstâncias pareçam não mudar imediatamente, não tem problema, porque se você estiver bem consigo mesmo, bem com Deus e com as pessoas, então tudo está bem e você vai ter paz, tranquilidade, cabeça no lugar pra resolver as coisas e principalmente sabedoria pra resolver as questões e fé para você vencer toda a barreira que surgir na sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antonio Junior, espero que você tenha gostado dessa oração, dessa mensagem e eu peço que você compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos grupos de família, com seus amigos, tá bom? Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo mais tarde. Deus abençoe.